Já Fiz Tudo Pra Você Me Amar E Você Não Ligou Você Que Prometeu Me Dar Amor Hoje Zomba De Mim Mas Não Tem Nada Não Vou Seguir Meu Caminho Eu Juro Vou Tentar Me Esquecer Eu Juro Não Vou Mais Me Procurar Só Tenho Uma Coisa A Lhe Dizer Na Hora Da Partida Vou Chorar Você Só Me Deu Desilusão E Só Magoou Meu Coração Um Dia Você Vai Compreender O Quanto Dói Viver Na Solidão Eu Me Lembro Que Você Chorando Um Dia Me Pediu Pra Voltar Eu Voltei Pensando Que Você Queria Na Verdade Me Amar Você Brincou Demais Com Meu Amor Eu Não Sei Por Que Mas Não Tem Nada Não Vou Seguir Meu Caminho Eu Juro Vou Tentar Me Esquecer Eu Juro Não Vou Mais Me Procurar Só Tenho Uma Coisa A Lhe Dizer Na Hora Da Partida Vou Chorar Você Só Me Deu Desilusão Você Só Me Deu Desilusão E Só Magoou Meu Coração Um Dia Você Vai Compreender O Quanto Dói Viver Na Solidão Eu Juro Vou Tentar Me Esquecer Eu Juro Não Vou Mais Me Procurar Só Tenho Uma Coisa A Lhe Dizer Só Tenho Uma Coisa A Lhe Dizer Na Hora Da Partida E Vai Compreender O Quanto Dói Viver Na Solidão Eu Juro Vou Tentar Me Esquecer Eu Juro Não Vou Mais Me Procurar E Dizer Eu Juro Não Vou Mais Me Procurar